Boa tarde a todos. Então, vamos começar a nossa segunda, segundo seminário do Hall, do Laboratório de Heurísticas, Análise e Aprendiçado, né? Então, para a apresentação de hoje, eu que vou apresentar. Então, o apresentador de hoje é o Fabrício Liverte de França, que teve a graduação na Universidade Católica de Santos, fez o mestrado e doutorado na Unicamp, orientado pelo professor Fons Rubem, e agora é professor da Universidade Federal do ABC e membro do Laboratório do Hall. A apresentação de hoje vai ser sobre otimização multimodal. Então, esse é um trabalho que eu apresentei em 2015, num Congresso Internacional de Computação Evolutiva. Eu dei só uma reformulada nele, acrescitei alguns poucos slides, né? Então, a apresentação não deve demorar mais do que 20 minutos. Dado que é uma apresentação curta, a qualquer momento vocês podem me interromper para fazer alguma pergunta. Mas aí, depois, no final da apresentação, eu abro um espaço apropriado para outras perguntas, né? Então, deixa eu ajustar aqui e vamos começar. Então, o nome da apresentação é maximização de uma medida de dissimilaridade para a otimização multimodal. Vamos começar com o conceito de otimização multimodal, né? Então, quando eu falo de otimização multimodal, primeiro eu tenho que falar de uma função multimodal, que é uma função matemática que apresenta vários ótimos globais e locais, né? Então, nessa figurinha aqui, nas duas figurinhas, a gente pode ver que tem vários picos, né? De máximos locais e vários mínimos locais. Então, eu tenho múltiplos ótimos na minha função. E aí, quando eu remeto à ideia de otimização, ela fala o seguinte, olha, eu quero, eu tenho essa função e eu quero encontrar um determinado ótimo, né? Um máximo, um ponto de máximo, um ponto de mínimo. E, claro, que a gente não faz isso só para se divertir. Tem toda uma tarefa associada à otimização, ou seja, a minha função mapeia certos, certas variáveis do meu negócio para quanto de lucro eu vou conseguir. E aí, eu quero encontrar o conjunto de valores para essas variáveis que maximiza meu lucro. Ou eu modelei nas minhas variáveis, parâmetros que descrevem aerodinâmica de um carro de Fórmula 1. Eu quero encontrar a melhor delas, o melhor ponto desse espaço que eu tenho de busca. Então, isso é o conceito de otimização de funções. E a otimização multimodal, ela pode ser interpretada de duas maneiras. Uma que é, encontre um único ótimo dentro de uma função que tem múltiplos ótimos. Então, dado que eu tenho uma função multimodal, a otimização multimodal pode ser interpretada como peg um ótimo dessa função. Ou, a outra interpretação seria, eu tenho uma função com múltiplos ótimos, eu quero encontrar potencialmente todos eles dentro de um domínio que eu estou trabalhando. E essa é a interpretação que eu estou fazendo aqui nessa apresentação. Então, dado uma função, eu quero encontrar todos os ótimos que eu consegui. Dificilmente eu vou encontrar todos, mas quanto mais ótimos eu encontrar, melhor. E por que que isso é importante, né? Por que que eu não estou satisfeito com um único ótimo? Bom, pensando numa aplicação prática que eu peguei um problema meu, modelei como uma função matemática, que eu reparei que é uma função multimodal. Por que que eu gostaria de ter mais do que um ótimo? Nem todas as aplicações eu eu consigo modelar o problema matematicamente de uma forma precisa ou eu não consigo incorporar certas restrições do meu problema, né? Então, eu posso ter um problema que eu quero otimizar meu lucro e eu encontro um ótimo global que uma das variáveis tem um valor muito alto, mas na prática eu não poderia ter esse valor alto, né? Então, nem todas as soluções do seu espaço de busca podem ser praticáveis na realidade, né? Então, eu encontrei uma solução que eu não posso executar, botar lá na prática, porque alguma das variáveis não atendem a algum requisito que eu não modelei no meu problema de otimização, né? Então, se eu tenho vários ótimos locais e globais como resposta, talvez um deles seja praticável, né? Seja possível de ser implantado. Outra situação que isso pode ser interessante é, ok, eu consegui modelar meu problema corretamente, com as restrições todas, só que esse problema, ele tem alguma característica dinâmica, ele altera com o tempo. Então, assim que eu obtive minha solução, um tempinho depois, aquela solução já não é mais a solução ótima, o ótimo se deslocou. Se eu tenho várias soluções espalhadas, se eu recuperei várias soluções alternativas, pode ser que uma delas continue sendo uma solução ótima, ou então ela esteja próxima de um novo ótimo que surgiu. Então, para essas duas situações ilustram alguma das importâncias da otimização multimodal. Como que é feito tradicionalmente o tratamento desse problema? Então, muitos algoritmos populacionais, algoritmos evolutivos, eles implementam alguma técnica chamada niching, né? Também outras como fitness sharing, que ele simplesmente fala o seguinte, olha, se a minha solução nova que eu criei agora, através de um processo de mutação, cruzamento, ela está numa região que poucas soluções estão aqui dentro, que tem poucas soluções explorando essa região, então eu dou uma recompensa para ela, eu acrescento algum valor no fitness dela. Ou então, uma outra solução é o contrário, né? Olha, as minhas soluções estão convergindo tudo para a mesma região, eu vou começar a punir o fitness dela, vou reduzir o fitness de tal forma que ele se desestimule a continuar explorando naquela região, ele começa a se dispersar. Então, essas são as técnicas talvez mais antigas para tratar esse problema de multimodalidade. Uma outra abordagem que popularizou mais ou menos por volta de 2000, 2005, né? é as técnicas imuno-inspiradas, né? Então, tem a OptiNet, que é mais ou menos ilustrada aqui, eu já vou explicar um pouquinho sobre ela, que foi feita, foi criada propositalmente para tratar o problema de otimização multimodal, né? Tanto em problemas contínuos como problemas combinatórios. Então, tem esse paper aqui de 2010, feito por esse de França, FO aqui, que comparou, né, dois mecanismos de diversidade, um que é o fitness sharing, que é o mais tradicional, com o OptiNet, sendo que a OptiNet levou a resultados melhores, né? Como é que funciona na prática esses algoritmos imuno-inspirados? Ele começa com um conjunto de soluções espalhadas aqui, né? Então, o meu objetivo é conseguir chegar nesses centrinhos aqui dos círculos, né? Que são os ótimos. Então, ele começa com várias soluções espalhadas. Cada uma das soluções, elas são, elas passam pelo procedimento chamado de clonagem e mutação, que é, pega uma solução, gera várias cópias dessa solução e perturba em torno dela. Então, eu vou criar uma amostragem de novas soluções em torno desse ponto aqui. E aí, eu verifico quais desses pontos amostrados, incluindo o ponto original, é a melhor solução. A melhor eu mantenho, o resto eu descarto, né? Então, se, por exemplo, o meu ponto tá aqui, nesse meiozinho aqui, ó, entre o azul e amarelo, e eu faço uma amostragem, fatalmente eu vou ter pontos amostrados aqui em alguns dos picos, que vai ser avaliado como uma solução melhor que a original e a solução original morre e essa nova se mantém, né? E um outro procedimento que tem nesse algoritmo é a supressão, que é o seguinte, dado que eu tenho esses pontos todos aqui agrupados em torno do mesmo ótimo, eu verifico que esses pontos são muito próximos entre si e eu elimino todos todos, exceto um, né? Então, eu procuro manter apenas um único ponto por ótimo local. Então, como consequência, ele já tem esse mecanismo natural de manter a diversidade das soluções, né? Ele já impede que soluções muito parecidas se mantenham vivas na população. Um dos mecanismos de supressão usado na OptiInet, que na verdade foi criada numa extensão da OptiInet chamada DoptiInet. Foi essa chamada distância de linha, né? Foi proposto de novo por esse carinha aqui, o DeFrança, né? Que é justamente quem tá falando aqui pra vocês. Foi o tema do meu mestrado. E, basicamente, ele fala o seguinte, olha, dado dois pontos, então vamos pegar aqui o x1, x2, a similaridade deles é medida pelo procedimento de traçar uma reta entre esses dois pontos, pegar o ponto do meio da reta e calcular a distância desse ponto central até a minha curva que eu tô, da função objetivo que eu tô otimizando, né? Qual que é a ideia por trás dessa medida de distância? É que, se eu tenho dois pontos que estão na mesma base de atração de um ótimo local, essa linha, ela vai ser uma boa aproximação da minha curva, né? Então, a distância do ponto central até a curva que eu tô olhando, ela vai ser bem reduzida. Se eles estão em bases de atrações adjacentes, então, eles estão em base de atração diferente, e sendo que é uma base de atração do lado da outra, essa distância vai ser maximizada. Então, eu tenho aqui uma medida mais robusta do que a que era utilizada anteriormente, que era a medida euclidiana, pra detectar que dois pontos realmente estão em ótimos locais diferentes, ou estão para ser, estão para encontrar ótimos locais diferentes. E aqui tá a equação, né, da distância de linha, então, dado dois pontos, P1 e P2, sendo que o ponto é formado pelas minhas variáveis, X, né, no vetor de variáveis, mais o F de X, então, além de ter a posição X que eu tenho aqui, eu acrescento também esse ponto aqui, o Y, né, e eu faço simplesmente a diferença quadrática, né, do, da minha aproximação, o YM seria a minha aproximação, que seria o F do ponto médio, então, voltando pra essa figura, esse aqui seria o meu YM, e uma estimativa de qual seria esse YM, né, que seria o Y1 mais Y2 sobre 2, que é isso aqui, né, justamente isso, multiplicado pela diferença quadrática do vetor X1 e X2, e dividido pela diferença quadrática do Y2 pelo Y1, é acrescido de um Y1 para caso Y1 e Y2 sejam iguais, não ter divisão por zero, né, então, é basicamente essa é a distância de linha, na minha dissertação de mestrado, tem uma prova matemática que demonstra que ele é robusto em relação a o que eu considero uma distância baixa ou alta, né, então, tem lá um certo valor que fala, olha, esse valor, dado que eu posso, que eu escale minha função com um valor muito grande, eu posso garantidamente usar esse valor como como limiar para falar que duas soluções estão na mesma base de atração, então, tem várias propriedades bem interessantes para essa equação aqui. Dado que essa distância de linha contém informação da função objetivo, né, capturada pelo Y, por que que eu não substituo na minha, no meu algoritmo de otimização, a minha função objetiva por essa função de distância de linha, porque ele já captura ao mesmo tempo a similaridade entre dois pontos e se os pontos estão em algum ótimo interessante, né, Então, dado que eu consigo encontrar uma população de pontos que maximize essa distância, então, se for máximo, garantidamente todos os pontos dessa população são pontos de máximo, local ou global, né, são pontos de máximo. Então, eu posso usar essa distância para, como a minha função objetivo. E essa é a ideia desse algoritmo que foi introduzido nesse congresso, né, nessa apresentação, que é o chamado Linked-Opt, que ele maximiza a distância de linha da população de tal forma que os vizinhos, os pontos vizinhos entre si, se afastam até que cada um se encontre em algum ótimo local e que cada ponto naturalmente escale, né, as bases de atração até chegar no meu ponto ótimo. Uma observação que tem que ser feita, né, que é um cuidado que tem que ser feito com essa distância de linha é que ela pode retornar um valor mínimo falso, né, então, imagina que eu estou medindo a distância entre esses dois pontos azuis, né, esse e esse, e o ponto central justamente casou nessa parte aqui que é um outro ótimo local, né, como consequência, ele vai falar que a distância entre esses dois pontos é zero, né, quando não deveria ser, porque eles são dois pontos distantes entre si. Para resolver isso ou minimizar esse problema, a gente faz dois mecanismos, né, um que é eu só meço a distância entre dois pontos que são vizinhos da minha rede de pontos que eu vou criar e eu faço a medida além do ponto médio em certas amostragens de pontos entre esses dois pontos. Então, nessa situação que eu estivesse medindo a distância desse ponto com esse ponto, eu não só pegaria o ponto central para calcular a distância, como pegaria outros pontos aleatórios aqui, né. quantos eu quiser ou o meu tempo de processamento permitir. Então, agora, vamos falar um pouquinho do algoritmo, né. Então, essa é a ideia geral do algoritmo, esse pseudo-algoritmo em Python, né. Eu ia colocar em Haskell, viu, Emílio, mas é que, se não, depois o pessoal ia ficar reclamando. Mas, para a próxima apresentação, com certeza, vai ser em Haskell. E, então, basicamente, ele começa com um ponto inicial x0. Então, o ponto inicial x0, ele vai ser o ponto exatamente no centro do meu espaço de busca, tá, dos domínios que eu estou trabalhando, né. Em seguida, eu crio um grafo contendo apenas um nó e nenhuma aresta, que é justamente esse ponto que eu acabei de criar. E aí, eu repito três procedimentos iterativamente, até quanto eu quiser. O primeiro procedimento é uma escolha, uma seleção, que eu escolho N nós do meu grafo para serem expandidos. Em seguida, eu expando esses nós para criar novos pontos, novos nós. E depois, eu faço um procedimento de supressão para eliminar aqueles nós que estão muito próximos entre si. O procedimento de seleção é extremamente simples, né. Eu simplesmente faço uma escolha aleatória de N elementos, inversamente proporcional ao grau do nó. Por quê? Porque quanto maior o grau de um nó nessa rede, quer dizer que aquela região está sendo muito explorada por muitos pontos. então o que eu quero é favorecer aquelas regiões que estão sendo pouco exploradas ainda, né. Depois a gente vai ver umas figurinhas, essa rede ela cresce do centro para as bordas, né. Então eu quero sempre tentar estimular que as bordas sejam favorecidas para a expansão. O próximo passo que é a expansão é um pouquinho mais complicado. Eu admito preguiça que eu deveria ter quebrado isso em três slides, mas com calma dá para entender isso daqui. Então basicamente é o seguinte, para cada um dos nós que eu vou expandir aqui tem um errinho que a próxima linha seria essa daqui do D igual a random direction então para cada um dos nós que eu vou expandir eu sorteio uma direção aleatória que vai ser minha direção de caminhada para onde que eu vou andar na otimização e aí eu otimizo essa função aqui de uma variável que é a distância de linha entre o ponto x atual e x mais alfa d então o alfa representa qual é o passo de caminhada nessa direção aleatória D o quanto que eu vou andar e o ponto que maximiza essa função vai ser justamente o ponto que envolve algum ótimo local então se eu conseguir otimizar isso daqui eu já vou falar olha encontrei o alfa que pulou do meu ponto x que potencialmente já é um ótimo local para outro ótimo local então a ideia geral é essa daqui eu faço isso usando a técnica de otimização de branch que é uma otimização univariável de uma variável só restringindo o meu alfa entre esse j e j mais step o que que seria esse j e esse j mais step que é o que eu estou variando o j aqui dentro é aquela ideia deixa eu voltar naquele gráfico de dado que eu estou nesse ponto primeiro eu testo a qual é o melhor alfa desse ponto até essa parte aqui depois desse ponto até essa parte depois desse ponto até essa parte para evitar esse problema de que eu meça a distância quando tem um ponto de ótimo no meio do caminho então isso aqui é o procedimento para aliviar esse possível problema de eu medir essa distância de linha então beleza então uma vez que encontrei esse alfa eu vou ter três pontos que eu tenho que analisar que é o o meu ponto x atual o meu ponto x que eu chamo de x next que é aquele que maximiza essa função de linha distância de linha que é o x mais alfa d dado alfa ótimo e o ponto xm que está entre esses dois pontos que é o x mais x next sobre 2 e eu tenho y correspondente para cada um deles e dado que eu tenho esses três pontos eu tenho três situações possíveis que é o que eu estou avaliando aqui eu não vou explicar no código eu vou explicar graficamente nos próximos slides primeiro a primeira possibilidade que eu que eu posso ter nessa situação aqui é que eu tenho que o meu y de n ou o y correspondente ao ponto central o ponto que está entre os dois pontos principais ele é maior do que meu y original e do que o meu y com o meu alfa ótimo nessa situação aqui eu sei que esse ponto o ym é o mais próximo do máximo local e que esse ponto y e o ponto y estrela eles estão na mesma base de atração do que esse ym então nessa situação eu posso simplesmente descartar o y o y estrela e ficar apenas com o ym então eu faço só uma substituição eu descarto aqueles dois e fico com esse que é o melhor eu só escalei o monte a outra situação que é essa daqui que é quando o y estrela é maior que o y e o ym também é uma situação similar em que eu apenas escalei o monte escalei o ótimo e aí eu tenho que y e ym estão na mesma base de atração que o y estrela e o y estrela é próximo do ponto de ótimo ou ponto de ótimo então nesse caso eu descarto o verdinho que é o y o ym e mantenho apenas o y estrela e a terceira situação que é essa daqui é quando o meu ym é menor do que o y e menor do que o y estrela nesse caso o que acontece o ym representa um ponto de mínimo e o y e o y estrela estão na base de atração de dois ótimos diferentes então nesse caso eu descarto o ym insiro o meu x estrela no meu grafo e faço uma aresta entre o y e o y estrela entre o x e o x estrela né então é a única situação que eu acrescento um novo ponto no grafo então três situações possíveis duas delas apenas substitui meu ponto atual indicando uma escalada pro meu ótimo local e a terceira é quando eu identifiquei que existe um outro ótimo vizinho a esse atual e eu vou então criar um novo ponto no meu grafo pra representar esse outro ótimo e continuar explorando né então dado nessa situação aqui o que acontece numa próxima iteração esse aqui pode acabar escolhendo uma outra direção pra cá por exemplo e acabar escalando pra esse ótimo e com sorte esse aqui também vai encontrar essa direção pra cá e vai escalar pra esse ótimo e no final eles vão conseguir maximizar a distância de linha pra toda a população identificando os dois ótimos dessa função o terceiro procedimento que tem no algoritmo é o de supressão né então eu agrupo meus nós de acordo com dois critérios que é um critério de distância eucleidiana então todos os conjuntos de nós que tem uma distância eucleidiana entre si menor do que esse THRE ou todos os nós que tem uma distância de linha menor do que esse outro linear eles vão pertencer ao mesmo grupo então uma vez que eu agrupei esses nós eu seleciono apenas o melhor desses de cada grupo e faço uma busca local né pra acelerar um pouco a otimização de cada um deles assumindo que a busca local vai me direcionar pro ótimo local mais próximo se eu tô trabalhando num problema com dimensão menor ou igual a 5 eu tô usando o método quase newton pra fazer a otimização local caso contrário eu uso um outro algoritmo evolutivo o CMAES por poucas iterações só pra gente chegar mais próximo ainda do ótimo então só um passo de aceleração na otimização muito bem esse algoritmo ele foi testado com esse conjunto de 20 funções de benchmark que foi proposto pra uma competição de 2013 esse paper é de 2015 mas como essa base de funções acabou se tornando o padrão pra testar esse tipo de algoritmo eu utilizei e eu eu medi dois duas dois duas medidas aqui né dos resultados que é o peak ratio que é quantidade de picos ou de ótimos que eu consegui identificar numa rodada do algoritmo numa execução e o success ratio que é em quantas execuções do meu algoritmo qual a porcentagem de execuções do meu algoritmo eu consegui identificar todos os ótimos então o peak ratio é mais fácil de maximizar do que o success ratio o success ratio só vai contar como um se todas as vezes eu conseguir encontrar todos os ótimos que é uma coisa muito difícil nesse conjunto de 20 experimentos de 20 funções eu comparei com outros dois algoritmos que na época era estado da arte agora tem outros né mas nas primeiras funções que são funções bem simples todos empataram então não tem nada para mostrar nessa tabela aqui de verdade nessa tabela seguinte já começa a perceber algumas relações então esse da de um que é um algoritmo muito bom ele foi melhor do que todos os outros do que todos esses algoritmos em quase todas as essas funções aqui o link de opt por sua vez conseguiu resultados melhores que o NEA2 né que seria o próximo melhor além do DAD então nesse conjunto aqui não chegou a superar o DAD mas já superou o NEA2 de qualquer modo chegou muito próximo né então quando o DAD tinha 1.0 ele está com 0.99 com exceção aqui do F8 que tem um valor bem menor nesse outro conjunto de funções é um conjunto um pouco mais complicado para esse algoritmo que eu propus porque ele tem são funções que tem pequenas regiões contendo um monte de ótimos locais com uma distância muito pequena entre si e e aqui a dificuldade estava justamente em conseguir determinar o melhor valor para os lineares de supressão né mas mesmo assim em alguns em dois casos né ele teve um resultado satisfatório nesse aqui ele foi o melhor de todos e nesse aqui ele ficou muito próximo aqui do NEA2 nesse outro conjunto que já representa funções com alta dimensionalidade ele já superou todos os outros dois algoritmos né então aqui ele tem resultados melhores em quase todos né com exceção aqui do F12 e veja que em alguns casos ele tem soluções tem um resultado muito melhor do que os outros dois o que acontece é o algoritmo DAD1 e NEA2 eles são muito bons muito dificilmente conseguem ser vencidos para baixa dimensionalidade eles são muito especializados para problemas de baixa dimensão o link de opt por sua vez ele é um pouquinho mais robusto em relação à dimensão do problema então ele consegue manter aquelas qualidades quase perfeita da solução não importando o número de dimensões né então o impacto da dimensão é pequeno em relação aos outros dois algoritmos é claro que isso vem com custo né porque para eu conseguir boas soluções eu tive que executar um número de avaliações muito maior do que o reportado pelos outros algoritmos como porém né os outros dois algoritmos é é conhecido que na época do do artigo que eles publicaram para a competição não foi contabilizado nas avaliações de funções as buscas locais efetuadas por eles então era apenas assim criei um novo ponto avaliei pronto isso é contabilizado para o número de avaliações de funções então tem uma certa trapaça aí em relação a eles no meu caso eu contabilizei tudo né tanto a parte do algoritmo principal como todas as partes de busca local não tenho como afirmar que isso mudaria esse cenário de que eu preciso de mais avaliações mas isso tem que ser avaliado posteriormente e aqui para finalizar tem duas figuras de exemplo das redes formadas para duas das funções de benchmark né então esse é um problema bem simples acho que é o F1 que era só tem cinco ótimos então reparem que o grafo formado né ele não é completamente conexo então tem tem na verdade dois subgrafos aqui dois componentes conexos né mas ele consegue capturar a vizinhança de ótimos então ele consegue perceber que ok esse ótimo é vizinho desse né então ele não faz uma ligação desse ponto para outro ponto aqui e esse aqui numa função bidimensional né aqui é após dez iterações né então com mais iterações ele tem ele tende a ficar um pouco melhor do que isso mas aqui assim o objetivo é que a gente identifique todos os pontos centrais das bolinhas coloridas seja vermelho seja azul né e dá para perceber que ele consegue identificar alguns deles e tem alguns pontos que embora ainda não tenham localizado algum ótimo tá caminhando para tal né bom e é isso vou concluir a apresentação só finalizando um resumo né de praxe de praxe então o linked opt é um algoritmo introduzido em 2015 para otimização multimodal é algo que particularmente eu não tive mais tempo para trabalhar para conseguir avançar mas eu eu vejo que tem certo potencial para melhorar esses resultados né quem sabe algum aluno aparece querendo fazer iniciação científica ou até mestrado na área ou me motive a continuar a trabalhar com ele então é isso então agora deixa eu voltar aqui para o slide inicial então agora eu abro espaço para perguntas né vou voltar minha carinha aqui então se alguém teve uma pergunta fique à vontade para fazer agora se ninguém tiver então o Thiago inventa uma pergunta aí tá bom como ninguém falou nada então acho que eu vou fazer um eu fiquei curioso não sei se tem como você elaborar um pouco mais de como você acha esse valor de threshold para identificar que está na mesma base de atração tá é isso 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 então na época que eu fiz é pra mim a dissertação de mestrado que eu fiz a prova matemática de que a função de distância é uma função robusta né e dado que você tem a possibilidade de multiplicar o f de x por um valor bem grande na época do dot chinet eu coloquei o threshold de 0.5 que dava pra dizer que funcionava pra todos os casos né então se por exemplo a minha função objetivo ela possui valores sei lá a imagem dela varia entre 0 e 1 e eu multiplicar esse valor por 10 mil o valor um valor menor do que 1 já é um valor suficientemente pequeno pra capturar essa distância corretamente então assim não é que tem um valor mágico que você possa usar pra todos os seus casos mas você pode é mais fácil você fixar um valor né no meu caso fixar em meio e começar a escalar a tua função objetivo pra que ela se torne mais a diferença se torne mais evidente né depois eu vou colocar minha dissertação talvez talvez como link ali no no youtube pra vocês consultarem também é mas a ideia é basicamente essa que conforme você aumenta você escala o valor da tua função objetivo a a diferença deixa eu ir pra uma figurinha aqui quando você escala a tua função objetivo essa diferença aqui essa distância aqui aumenta muito rápido e essa distância aqui aumenta lentamente então a base da prova é essa então essa distância vai aumentar muito lentamente e essa distância aumenta muito rápido então você tendo um valor de trash ou de mais ou menos bom ele consegue se manter mais ou menos bom se você começar a escalar a tua função objetivo ficou claro só pra confirmar mas o a escala do x também influencia mas você não pode mudar a escala do x senão você vai mudar afeto linear o que eu quero dizer vamos supor que tem uma fórmula mágica que chegue nesse valor a escala do x também influencia não só do y ah sim vou fazer daqui mas sim mas a influência dele é muito menor do que a influência desse aqui então novamente se você acrescenta em todo y um cesão aqui um c grande que é uma constante gigantesca isso aqui acaba sendo minimizado isso aqui se some um pouco não é que sobe mas o impacto dele não é tanto quanto tá em outra ordem tá em outra ordem isso até por curiosidade Tiago é uma coisa curiosidade que só você vai saber mas quem me ajudou a chegar nessa prova não é quem chegou quem me ajudou a chegar nessa prova foi um professor da Unisantos né o Santos Cudere ah que legal então teve um dia que eu comecei a ter uma intuição disso aí eu levei pra conversar com ele né só pra contextualizar é um matemático que foi nosso professor da graduação né é um sujeito bem ativo você passava um problema pra ele ele ficava empolgado pra tentar resolver contínuo mas continua o que você ia comentar Tiago não eu ia perguntar se tem alguma variante ou algum outro algoritmo nessa linha que você sugere quando o problema não é contínuo mas é discreto tá dos algoritmos imuno-inspirados tem o COPTIANET C-OPTIANET que também introduz uma outra distância de dissimilaridade que é basicamente você medir quantos passos você tem que fazer pra transformar uma solução em outra foi feito especificamente pro problema do cachiro viajante então tem uma função de dissimilaridade bem complicadinha de implementar mas eu tenho implementação caso vocês tenham interesse acredito que a Fernanda tá trabalhando nisso né ela trabalha não sei se ela quer falar mas ela trabalha num programa que dá pra aplicar pode falar Fernanda eu tenho vergonha não precisa ficar vergonha mas aí teria que adaptar né porque que nem o Thiago tava perguntando de problema discreto acho que não daria pra usar então então mas aí tem esse copo que tem uma implementação pro problema do cachiro viajante que eu acho que é adaptável pra qualquer outro problema combinatório eu posso recuperar esse artigo depois mandar pra vocês por favor e qualquer coisa até a gente marca uma reunião nós quatro pra discutir pra eu explicar um pouquinho como é que funciona né semana que vem acho que eu vou apresentar o que a gente vem trabalhando e tal aí acho que pode ser depois porque aí você aproveita você vai participar imagino eu né sim sim você aproveita pra pra gente introduzir o assunto e tal aí você consegue sugerir alguma coisa também aí eu até estudo de novo esse artigo pra relembrar como é que era porque não é um algoritmo tão simplesinho tanto que é um daqueles algoritmos que tem duas implementações feitas por duas pessoas diferentes e ninguém mais teve a motivação de implementar pela dificuldade não por ser você me deixou bem animada agora Fabrício obrigado pelo menos você tem disponível alguém que uma das pessoas que implementou que foi eu ah então beleza então pelo menos já tenho tudo estudado falta aí eu vou passar o artigo pra vocês vou relembrar como é que funcionava resgatar a implementação e a gente discute sim e ver como adaptar pro caso de vocês maravilha muito obrigada beleza mais alguma pergunta pessoal bom então vamos encerrar por aqui ah queria agradecer a participação de todos né é daqui a 15 dias então a Fernanda já deu um spoiler né que a Fernanda é aluna de mestrado do professor Tiago e do professor Emílio e ela vai apresentar sobre o uso também de diversidade né pra encontrar em SEMBAL de classificadores não é isso? isso perfeito então daqui a 15 dias vamos ter uma outra apresentação nessa linha também de diversidade né e agradeço novamente a participação de todos e até lá e aí vamos lá